Não, não, não. Que que cês tão fazendo? Vários nadas. É, não tem nada pra fazer nessa casa. Nada de bom na TV também? Eu até assisti a Naruto com o Jojo, mas não tá passando em nenhum canal. É, eu falei pra você procurar de novo. Eu olhei faz dois minutos. Procura de novo. Cês já pensaram em não rolê? Pandilat, maninha. Pandemia, Jojo. Você já viu algum pandamiano, Dave? E Pandelat, tu já viu algum pandelatino? Meu Deus, vocês tão mesmo entediados. Já pensaram em falar com a mamãe? Ela deve ter alguma ideia. Não fala o nome dele em voz alta. Por quê? Vocês fizeram alguma coisa, né? Não, maninha. É que a gente tá sem fazer nadinha. E? E aí que ela não pode saber que a gente não tá fazendo nada. Vocês mesmos disseram que queriam fazer alguma coisa. Ela deve ter alguma ideia. Aí deu burra, maninha. Sou ninja. Não fala assim com seu irmão, Jojo. Obrigado. Mas tu é burra, é, mano? Eu não tô entendendo mais nada. Eu vou fazer minhas coisas. Pois junto. Você nem sabe o que eu vou fazer. Eu te levo. Você nem sabe pra onde eu vou. A gente não tá nem aí. A gente só precisa fazer alguma coisa. Não, pera. Onde você tá indo? Meu corpo tá paralisando de tanto tempo que eu não faço nada. Eu vou morrer. Enfim, eu não posso falar porque é segredo. Ih, não veio com esse papinho de segredo pra cima de mim, não. Você sabe que como o irmão mais velho eu... Oi, meninas. Tão fazendo o quê? Oi, mãe. Eu tô indo fazer aquele negócio lá que eu te falei. Claro, meu filho. Se cuida, tá? Ah, e os meninos tão sem fazer nada. Tem alguma ideia do que eles podem fazer? Por que vocês não disseram antes, meninas? Então eu vejo vocês mais tarde. Beijos. Vou me vingar de um chetalguém. Prontinho, meninas. Agora vocês podem ir pra casa e lavar a louça. Enquanto isso, eu bati minha novela. Ai, eita, mas tem coisa boa passando hoje, menino. Ah, a gente precisa descobrir onde ele foi. Sim. Então, Júlio, você entendeu o plano? Sim, sim. Tira isso da testa, tá parecendo um maluco. Se você criticar mais uma vez o meu estilo ninja, eu vou desistir do plano enquanto tá tudo polir. Se você fizer isso, também vai ficar sem saber o segredo. Hum, verdade. Pois é. Vamos rever nosso palpite. Tá bom. Número 1, namorada. Eco. Vamos começar com esse, tá bom? Tá bom. Ok, Júlio, você já sabe o plano. Eu vou chamar ele e quando ele sair, você entra e tira foto de tudo que tiver aberto no computador dele, ok? Mas isso não é muito errado, menino. Você quer saber o que ele tá escondendo da gente ou não? Tá bom. Não deixa ele te ver, tá? Ô, Liv, vem aqui rapidão. Já vai. O que você tá fazendo no meu quarto? Ô, 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 eu, eu só... Joji, eu só vou perguntar mais uma vez. Foi, teve, ele pediu pra... Ok, o Joji realmente não sabe guardar segredo. É, eu queria muito aquela sua blusa amarela, mas eu achei que se eu não ia deixar. Aí eu pedi pro Joji vir pegar. Ah, pode pegar, tá no varal. Ah, valeu, maninho. Quase que você ferra a gente, cara. Desculpa, maninho. Tá bom, só tomo mais cuidado na próxima vez. Deixa eu ver as fotos. Achei que a blusa do Oli era uma desculpa. Ah, eu tô querendo ela faz um tempo. Fica boa em mim, não fica? Fica melhor no Oli. E aí, o tio, você acha nas fotos? Ela é feia? Você acha que ela não toma banho também? Ah, não tem nada aqui. Pera, como assim também? Ué, porque o Oli também não toma, então seria um casal de fedolentos. Olha quem fala, você fede a leite. Claro, eu bebo leite. Enfim, eu achei estranho porque tem muito site de roupa aberto. Será que ele tava procurando o manto da Tati Júli pra me dar? Ou ele tava comprando roupa pra namorada. É, que ele gastaria o dinheiro dele com ela. Pois é, eu achava que ele gastava tudo com um joguinho online. Do que que cês tão rindo? Nossa, olha, o David tava falando de... Júli. Mentira, eu não quero saber. David, me dá uma carona. Agora? Ah, que bela blusa que você tá usando. Talvez o dono merecesse um favor. Merecia mesmo. Ok, eu nem te vai. Te conta no carro. Postam vocês? Não. Mas eu vou ficar em casa sozinha sem fazer nada. Depois eu te conto o que eu descobri. Ah, que bom que cê não tá fazendo nada. Tem uma blusa ali na pia, eu preciso da sua ajuda. Mas eu ainda não entendi. Como você sabe do encontro? Ah, é a última vez que eu vou te explicar. Aquele dia que eu dei coronavírus pro Lee, ele não parava de falar no celular que dessa vez ele não ia se atrasar. Atrasar pra quê? Encontro com a namorada, talvez? Mas ele passou a noite toda lá. É, é que eu acho que eles foram brincar depois. Hum, que estranho. Mamãe disse que de noite não é hora de brincar. É, pois é. Então qual é o próximo passo? Bom, agora é só a gente devolver a blusa pro Lee que ele nem vai reparar que tem escuta na manga. Mas você não disse que ia pegar a blusa pra você? Disse, mas eu vou pegar depois que a operação acabar. Deve eu te pedir um... Ah, era isso aqui que cê queria, né? Caramba, isso foi mais fácil do que eu achei. Eu tava até bolando um plano de como te pedir de volta. Valeu. Vai sair, maninho? Sim, eu preciso terminar de fazer as coisas daquele dia. Quer uma carona? Não, obrigada. É meio longe do local. Ela mora muito longe? Ela é quem, Jorge? Ah, eu acho que o Jorge deve ter se confundido. Eu tava falando pra ele sobre uma amiga de outro estado. Interessante, Dave. Isso deveria ser com mais garotas. Dizem que faz ruim pra pele. Devia mesmo. Sua pele tá horrível, Dave. Mas até que a sua tá bem bonita, hein, Lee? Ah, valeu. Preciso ficar bonito pro compromisso de hoje. Falando em compromisso, você não tá atrasado? Putz, verdade. Tem o que, galera? Até amanhã. Amanhã? Nada mandando isso, hein, Dave? Para de reclamar. Eu tô tentando escutar. Show. Essas são as roupas que eu comprei. Será que ele já vai dar o presente pra ela? Não sei, mas ele vai me pagar por não ter me dado o mano da Tatsute. Nossa, tá incrível. Ah, é uma namorada mesmo? Agora vamos lá pro quarto, depois pra piscina. Ah, mãe, agora eles vão brincar. Oi, na minha blusa? Você não disse que ele nem é essa estuta? Ah, eu não achei que fosse. Você sabe como ele é lerdo. Dave, Jorge, são vocês, né? Eu vou matar vocês quando eu chegar em casa. E foi por isso que a gente tava te espionando. Hum, entendi. Você não tá bravo não, né? Na verdade, eu tô sim. Então nada de roupa da Tatsute pra mim? Aô! Ju, já agora não é hora pra você pedir isso. Até porque ele já vai me dar a blusa amarela. Então deixa pra outra hora. Nossa, Uli, tá viajando total. O que você tá fazendo? Você acha mesmo que eu vou te dar a blusa? Mas por quê? Se você dá roupa pra sua namorada e não dá pra gente. Verdade, Elia. A mamãe já conhece ela? Vocês ainda acham que eu tenho namorada? Vocês não aprenderam nada com essa confusão tola que vocês fizeram? Sim. Ok, eu não tenho uma namorada. Ah, agora eu fico mais tranquila. Ué, mas por quê? Ah, nada foi você arrumar antes de mim. Vocês dois são estranhos. Enfim, eu tava querendo fazer um surpreso pra vocês dois. E é por isso que eu tava saindo tanto. Mas eu queria deixar tudo certo antes de avisar pra vocês. Meu Deus, você tá gávido? O quê? Não. Eu consegui tudo pra realizar aquele sonho nosso. Ah, você tá zoando. Pois é, foi difícil, mas já consegui tudo. O local, os equipamentos e as roupas. Ah, então quer dizer que foi um papelito na outra? Hum, não. Mas belo palpite, Juiz. Eu quero dizer que a gente já tem tudo pronto pra gravar. Eu nem sei o que dizer, mano. A gente vai mesmo. A gente vai gravar uma música? Exatamente. Que grita dessa aqui na minha casa, hein? Oi, mãe. Acabei de dar notícia pros meninos. Ah, não. Que notícia. Oli, não me disse que você vai querer largar a escola. Eu sabia que aquele seu amigo Pedro era uma influência. Não, mãe. O quê? Pera, eu não deixei a escola, não. Eu só tava dizendo pros meninos. Minha mãe, a gente vai gravar uma música e depois de um quipa ele vai postar em todos os lugares. Vai ficar famoso, ganhar uma história ali com um passacodinho e depois... Eita, menina. Então tu conseguiu mesmo, foi? Eu nem tô acreditando ainda. Pois é, tá tudo prontinho. Agora só falta a gente começar a produzir. E aí, Juiz, tá pronto? Hum, tô pronto. Boa, então vamos começar isso. Mamãe, Moli, chama-se namorada pra ajudar a gente. Eu não tenho namorada, Juiz. Meu Deus, eu não sei pra onde começar, eu não sei o que fazer. Eu sei, Deve. Você pode começar a limpar na casa que tá imunda. Porque a sujeira não se espanta cantando. Ok, deu a minha hora. Tchau. É, eu acho que eu também vou. Juiz, vai ajudar a sua irmã na faxinha. Ai, que droga. Não, não, não.